Você achou as joias? Devolveu pra verdadeira dona? Agora você pode ir? Eu... Eu vejo uma luz. Uma luz? Você viu uma luz? Uma luz que me toca. Que me faz querer mudar. Que me transforma. Eu sou muito grato por tudo que você fez por mim. Me dá um medo. Medo de ir embora. Medo de ir pra outro plano. Eu sei. Eu estudei um pouco, sabe? Você vai pra outro plano. Onde você vai poder refletir sobre a sua vida anterior. Vai aprender. Pra um dia voltar. Voltar? Voltar sim. Voltar de uma outra maneira. Com uma pessoa melhor. Você fez o que podia pra espiar seu erro. Você ajudou a procurar joias e a devolvê-las. O que é que eu faço? Essa luz que me atrai. Que eu mesmo devo me assusta. O que é que eu faço? Eu tô com medo de me desprender do mundo da matéria. Chegou a sua hora, Couto. Vá em paz. Mergulhe nessa luz. Mergulhar? A Bíblia diz O Senhor é a luz do mundo. Mergulhe nessa luz. É uma sensação estranha. Arrepio. Não há de ser nada. Amanhã mesmo eu vou procurar a Luca e faço ela contar onde estão as joias. Eu vou recuperar as joias. Estejam onde estiverem. Parece preocupado, Serena. Estão acontecendo tantas coisas. Amanhã é o dia mais importante para o roseiral. Vamos pôr a água com o fumo curtido nas roseiras e ver se as formigas vão embora. Estou tão orgulhoso de você, Serena. De você e do Felipe. Conseguiu um milagre. Fazer com que o meu filho se interessasse pelas rosas. Não sabe o que isso significa para mim. Mas sei que não está preocupado apenas com as roseiras. Essas joias, Rafael. Elas não precisam ficar aqui, Serena. Nós podemos guardá-las no cofre. A rosa branca é o símbolo da minha vida passada. A rosa azul é o símbolo do seu amor por mim. As joias também são um símbolo. Um símbolo? Do sofrimento que ainda não terminou. Não adianta levar essas joias para longe. Elas vão nos perseguir, Rafael. Eu sinto, eu sei que muita coisa ruim ainda vai acontecer. Essas joias... têm maldição. Eu vejo sangue e dor em torno dessas joias. Sangue e dor. Eu vejo sangue e dor em torno dessa joia. Eu vejo sangue e desen